Desde o primeiro dia que nos vimos, a coisa que mais me fascinou em você foi a sua capacidade de fazer o mundo parar quando a gente tá junto. O que a gente quer é gostar de alguém E quer que esse alguém goste da gente também Hoje é o dia mais feliz da minha vida Eu só quero que você saiba que eu te amo muito Com você amor, o momento vai em câmera lenta Leve, gostoso, bem vivido E aí 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 E aí